Então, gente, os seis paranasais têm essa função de reduzir o peso da cabeça, funcionar como uma caixa de ressonância que auxilia na vocalização dos animais. Bom, a cavidade nasal a gente encontra dentro da cavidade nasal e na sua parte mais ventral o órgão vômero nasal, também conhecido como órgão de Jacobson. O que é isso? Ele é uma estrutura que se abre para a cavidade oral através do ducto incisivo. E ele permite, então, uma comunicação da cavidade oral com a cavidade nasal. Olha que interessante isso. Na cavidade oral a gente encontra o que é chamado de papila incisiva, ela é caudal aos dentes incisivos superiores. O que acontece? Esse ducto incisivo, ele permite que as substâncias da boca sejam transportadas para o órgão vômero nasal. No órgão vômero nasal, do órgão vômero nasal, partem neurônios que levam para o sistema nervoso central informações a respeito das substâncias que foram identificadas nessa secreção que chegou até o órgão vômero nasal. Algumas dessas substâncias podem ser hormônios da urina, de fêmeas, hormônios presentes no ambiente, odores presentes no ambiente, que servem para quê? Detectar o sabor dos alimentos, detectar em qual estágio do ciclo reprodutivo ou o sexo dos animais que estão em volta, o estado sanitário do outro animal. Isso tudo pelo odor ou pelas substâncias presentes na urina dos animais. Então, o órgão vômero nasal é isso daqui, está presente na base da cavidade nasal. E o ducto incisivo aqui, caudal aos dentes incisivos superiores, bem aqui. E esse é o órgão vômero nasal, altamente vascularizado, para poder levar essas informações até o sistema nervoso central. Aqui em amarelo, como se fossem neurônios, né? Representa que os neurônios levam a informação até o sistema nervoso central. Tudo bem? Se vocês já observaram animais fazendo a mímica ou comportamento de flemen, sabe quando o animal dá para ver bem, bem, bem em gatos e em equinos? O equino, ele levanta bem o lábio superior, para justamente reconhecer, captar no ar essas estruturas e reconhecer esses elementos que estão chegando até o órgão vômero nasal. Então, o movimento de flemen, que o animal levanta a cabeça assim, levanta o lábio superior, ele é bem característico de quando o animal está usando o órgão vômero nasal para fazer o reconhecimento de partículas presentes na urina ou no ar que ele está inspirando. Aqui, ó, nos gatos, então, a gente consegue ver aqui, ó, os ductos incisivos, a abertura dos ductos incisivos e aqui no culminante, tá? Então, ductos incisivos. Logo depois da cavidade nasal, a gente tem uma porção aqui que é chamada de nasofaringe. Tudo isso daqui é faringe, né? A gente tem a orofaringe e a gente tem a nasofaringe. E logo após a nasofaringe, que vai aqui das coanas até a laringe, a gente tem a laringe. A laringe é uma estrutura de cartilagem extremamente rígida, né? Que é a parte de comunicação da nasofaringe com a traqueia, tá? Ela fica posicionada nessa região ligada ao osso ióide. Já vai aparecer uma imagem melhor aqui mostrando o osso ióide. Então, o osso ióide, ele se liga à língua, à base da língua, e a essa cartilagem da laringe e aos ossos aqui da mandíbula, tá? Da mandíbula, aqui. Quais cartilagens formam a laringe? Cartilagem epiglote, tireoide, cricoide e aritenoide, que são pares. Então, aqui. Esse é o osso ióide, né? Então, ele é formado por vários outros ossinhos que recebem o nome de estilo ióide, tireoioide, cricoide, baseioide, esse daqui, tá? Eles estão, então, ligados, esses daqui, com a parte timpânica, por exemplo, do osso parietal, né? Do osso parietal, é, do osso parietal, do osso temporal. Então, o osso tímpano ióide, que fica próximo aqui à parte timpânica, né? Do osso temporal. Ah, e... E ficam posicionados mais ou menos, assim, em torno... Então, aqui a gente tem o osso ióide, né? Que tá dando suporte, então, pra essas outras cartilagens, que compõem a laringe. Então, compondo a laringe, a gente tem a epiglote, tireoide, aritenoides, que são pares, que estão tendo o lado direito e o lado esquerdo, e a cartilagem cricoide. A cricoide e a tireoide, elas são, parecem anéis, né? E a epiglote, ela tem esse formato aqui de onda. A gente já vai ver qual é a função da epiglote. Ela é uma das cartilagens principais da laringe. A principal característica da epiglote é que ela tem uma movimentação. Ela se fecha durante a deglutição e ela abre durante a respiração. Tudo isso guiada por músculos ali, que são posicionados na própria laringe. Depois a gente vai ver esses músculos aí, tá? Então, olha só. Ah, não vai aparecer já, mas daqui a pouquinho vai aparecer. Vê, aqui. Aqui, essa figura. Então, olha só. Essa é a cartilagem epiglote em vermelho aqui, né? Então, aqui ela tá na sua posição em cinza atrás. Ela tá na sua posição aberta. Quando ela permite a passagem do ar, da cavidade oral e das narinas para a traqueia. E em vermelho, ela tá na posição fechada. Quando que ela se fecha? Quando o animal vai deglutir algum alimento. Então, ele se alimentou, o alimento tá na cavidade oral. Se a epiglote permanece aberta, o alimento entrará na traqueia. Por quê? Porque ela fica ventral e a força da gravidade vai empurrar esse alimento para dentro da traqueia. Então, o que acontece? A epiglote, ela fecha parcialmente essa passagem da traqueia. Permitindo, então, a passagem de todo o ar, de todo o alimento, perdão, diretamente para o esôfago. Que tá passando o dorsal aqui, a traqueia. Beleza? Então, essa é a epiglote, que é uma das principais, das mais importantes cartilagens da larinde. Beleza? A cartilagem tireoide, então, ela é como se fosse um anel. Ela possui essa forma de escudo. E é essa cartilagem que ela forma o que é chamado de pomo de Adão. Que é essa saliência que existe nos homens. Então, ela forma o pomo de Adão. Essa proeminência é chamada de proeminência laríndia. Nos animais, a gente não encontra uma diferenciação tão grande da proeminência laríndia entre os sexos. Não tanto quanto no ser humano, tá? A cartilagem cricóide tem uma forma de anel. Ela é mais caudal, se comunica com a traqueia. E as cartilagens aritenoides são pares. Tem um formatinho de concha e elas são mais dorsais, tá? Então, só saibam que as cartilagens epiglote, tireoide, aritenoide e cricóide formam a laríndia. E a epiglote tem a importante função de fechar a laríndia, evitando que alimento entre na traqueia. Tudo bem? A gente também descreve regiões específicas presentes na laríndia. Pra quê? Para você poder descrever alterações que você venha a encontrar dentro dessa cavidade. A cavidade laríndia a gente consegue acessar com o laringoscópio. Vocês já viram que é um laringoscópio? É um instrumento, procurem aí na internet, é um instrumento que é utilizado pra acessar a laringe. Pra fazer, por exemplo, a intubação do animal durante o procedimento cirúrgico. Então, a gente divide aí nesses espaços. Quais são esses espaços? Ádito da laringe, que vem da parte caudal da faríndia até a epiglote. Vestíbulo da laringe, que está ali na região da cartilagem epiglote, que contém as cordas vocais. A glote, que é um espaço delimitado pelas aritenoides. E o espaço infraglótico, que vai da glote até o início da traqueia. Então, mais ou menos, é isso daqui. Ádito da laringe, vestíbulo, acima da epiglote. Glote entre as cartilagens aritenoides e a tireoide. E o espaço infraglótico, que pega aqui a região da cricoide, da carifilagem cricoide, até o início da traqueia. Objetos podem ficar parados nessas regiões, então vocês têm que descrever. Ah, está no ádito da laringe. Eu observo uma lesão no ádito da laringe. Eu observo uma lesão na glote do animal sobre as cordas vocais. A gente vai ver aqui onde estão posicionadas as cordas vocais. Então, olha só. Quando a gente usa um laringoscópio, aqui embaixo a gente observa a língua do animal. Aqui é a epiglote. Então, dá para ver bem os movimentos da epiglote de abertura e fechamento. Dá para a gente ver o movimento das pregas vocais dos animais também, durante a respiração. E a gente consegue ver a glote lá no fundo. E, bom, é isso. Sobre a epiglote, sobre a laringe. Aqui, mostrando o movimento da epiglote, novamente, que eu já expliquei para vocês. E uma coisa interessante que tem nessa figura aqui é esse orifício aqui. Está vendo o número 47 aqui? Esse orifício é a tuba de Eustáquio. Lembram da tuba de Eustáquio? Não sei se eu já falei dela para vocês. A tuba de Eustáquio é um orifício de comunicação do ouvido do animal com a orofaringe, a nasofaringe aqui no caso. Em nós, seres humanos, também existe esse orifício, essa trompa de Eustáquio. Tuba, desculpem. Tuba de Eustáquio. E ela serve para fazer a equalização de pressão entre o tímpano e a pressão atmosférica. Por isso, por exemplo, eu vou explicar isso melhor para vocês na fisiologia, mas é por isso, por exemplo, que a gente fica bocejando quando a gente está subindo ou descendo da Serra do Mar, ou andando de avião, coisas assim. Para equalizar a pressão atmosférica com a pressão que o tímpano está sofrendo. A gente vai ver isso mais lá para frente, tá? Pois bem, as pregas vocais. Como que funcionam as pregas vocais que estão lá na glote? As pregas vocais são músculo, que ele é retezado, ele se contrai ou ele relaxa. E essa alteração no comprimento e na espessura das cordas vocais leva à vocalização, aos diferentes tons de vocalização. latido, equino, todos esses sons produzidos pelos animais, proveem então da movimentação do ar sobre as cordas vocais, fazendo elas vibrarem como cordas de violão, e gerando esses sons que a gente ouve, né? O rombonar dos felinos também, né? Vem do fluxo de ar através, batendo aí nas cordas vocais. Beleza? Então aqui mais uma imagem mostrando então a posição dessas cartilagens. Aqui mostrando os músculos, né? Tem vários músculos então que estão presentes aí em torno dessas cartilagens e que permitem a movimentação das cartilagens, tá? A traqueia. A traqueia então é um tubo flexível cartilaginoso, né? Tem anéis cartilaginosos que formam a estrutura da traqueia, um anel em cima do outro, né? Se vocês passarem a mão na garganta de vocês, vocês conseguem perceber os anéis da traqueia, né? Esses anéis são cartilagens, tá? Cartilagens que são colocadas uma acima da outra. Entre as cartilagens existem os ligamentos anulares. Ligamento anular entre os anéis da traqueia, tá? Que formam então a estrutura da traqueia. A traqueia é dividida em porções. Ela tem uma porção cervical que está no pescoço e uma porção torácica que se adentra na cavidade torácica, tá? Na traqueia, ela está em posição ventral em relação ao esôfago. Na porção cervical e na porção torácica, o esôfago fica ventral. Calma aí. Então, o esôfago inicia em uma posição dorsal a traqueia e dentro da cavidade, na altura ali da divisão dos brônquios principais, o esôfago assume uma região mais ventral em relação à traqueia. Então, ele está dorsal a traqueia na porção cervical e ventral a traqueia na posição torácica, tá? Na porção, perdão, torácica da traqueia. E ela se relaciona, né? Então, a traqueia, ela se relaciona com... Na sua porção torácica, se relaciona com a veia cava, com o arco aórtico e ramos ali do arco aórtico, justamente porque a traqueia, ela termina muito próximo ao coração dos animais, tá? Vai ter outras imagens, vai ficar melhor para visualizar isso daí. Então, como eu já falei, a traqueia, ela é composta por arnéis cartilaginosos que são incompletos na sua parte dorsal, tá? Já vou mostrar uma figura que vai ficar melhor de visualizar isso daí. Essa parte, então, dorsal da traqueia, ela é composta por músculo liso, tá? Então, a gente tem anéis de cartilagem incompletos. Imaginem anéis em formato de C. E fechando esses anéis na parte dorsal, na parte de trás, a gente tem musculatura lisa, tá? Essa musculatura lisa, ela fecha, então, os anéis cartilaginosos dorsalmente. Analisando a traqueia, a gente consegue ver que, em alguns animais, como os carnívoros, cão e gato, a musculatura lisa tá posicionada fora, externamente, ao anel cartilaginoso. Enquanto no bovino, ovino, caprino, equino e suíno, o grupo bosses, essa musculatura lisa tá localizada internamente aos anéis cartilaginosos. Então, observem a figura aqui. Nos carnívoros, isso aqui é o anel cartilaginoso, né? Aqui a gente tem o epitélio respiratório, né? O epitélio respiratório, o epitélio mucoso que recobre o aparelho respiratório, né? Ciliado, conservas caliciformes e tudo mais. Aqui a gente tem uma camada adventícia que recobre a traqueia externamente. E a gente tem o músculo liso, então, que fecha esses anéis cartilaginosos dorsalmente. E está externo em carnívoros. E interno em suíno, bovino, equino, ovino e caprino. Beleza? Tem os formatos um pouco diferenciados aí entre as espécies. Isso ajuda a gente a diferenciar a espécie quando a gente tá analisando o sistema respiratório. Entre, então, os anéis cartilaginosos, né? Isso são os anéis cartilaginosos. Entre cada anel cartilaginoso, ligamento anular, que é um tecido conjuntivo que une esses anéis, tá? E internamente, então, existe a membrana mucosa, que recobre a traqueia, né? Ciliado com células caliciformes, faz o movimento ciliado, faz a deglutição do muco, né? Produzido pelas células caliciformes, que tá cheio de partículas aderidas nele, que tem que ser eliminadas. O excesso de muco leva à tosse. E a gente tem, então, uma camada fina de tecido conjuntivo que recobre externamente aí a traqueia, né? As estruturas no pescoço e no tórax. Então, em conclusão, né? A arquitetura da traqueia, ela evita o colapso da traqueia. E permite o ajuste necessário ao seu comprimento, né? Conforme o animal se movimenta. Por ser flexível, permite, então, esses movimentos de lateralidade e flexão. E existem variações no diâmetro da traqueia que são regulados pelo músculo traqueal, tá? Gente, eu sei que ao longo das apresentações vão surgindo dúvidas. Então, anotem as dúvidas que a gente pode tirar, sanar essas dúvidas quando retornar, tá? O local onde a traqueia se ramifica em brônquios principais recebe um nome, que é chamado de carina. A gente vai observar lá a carina melhor na aula prática, tá? Bom, então a traqueia, ela conduz o ar da laringe até muito próximo aos pulmões, onde ela se ramifica formando os brônquios principais esquerdo e direito, né? Só que em algumas espécies, a gente tem um brônquio que sai antes dos brônquios principais, que sai da traqueia antes dos brônquios principais, que é o tal do brônquio traqueal, tá? Ela ocorre em ruminantes e suínos. Então, ó, em ruminantes e suínos, um brônquio originado da traqueia antes da bifurcação dos brônquios principais vai para a parte cranial do pulmão direito. A gente já vai ver aí como que é a ramificação, como que são as divisões dos lobos pulmonares, e aí a gente vai entender a necessidade desse brônquio traqueal. Beleza? Então, ruminantes e suínos têm brônquio traqueal. As pleuras, então, já expliquei as pleuras para vocês, né? Então, são essas lâminas delgadas que recobrem os pulmões, né? Existe a pleura parietal, voltada para as costelas e para a caixa torácica, e a pleura visceral, voltada para os pulmões, né? A pleura parietal, ela pode ser dividida em partes, de acordo com as estruturas com as quais ela se relaciona. Então, a pleura parietal tem uma parte costal, relacionada com as costelas, uma parte diafragmática, relacionada com o diafragma, uma parte pericárdica, relacionada com o coração, e uma parte mediastínica, que está relacionada com essas estruturas do mediastino aqui, né? Tem timo, tem traqueia, tem os vasos da base do coração, né? E daí, novamente, retorna aqui para a parte costal. Então, ela é dividida aí em quatro partes, a pleura parietal. E aí, a gente cai sobre os pulmões, né? Que são os órgãos da respiração mesmo. Então, os pulmões são pares, tem um do lado direito e um do lado esquerdo, que ocupa a maior parte da caixa torácica, né? Os pulmões, eles têm um formato de cone, então, ele tem um ápice, que está voltado para a parte cranial, e uma base voltada para a parte ventral. Duas faces, uma medial e uma costal, voltada para as costelas, e três bordos, o bordo dorsal, o bordo ventral e o bordo basal, tá? Então, lembrem-se que os pulmões dos animais, eles estão em uma posição mais horizontal, em relação ao nosso, né? Então, os bordos dos pulmões dos animais são dorsal e ventral, enquanto no ser humano, coloquem esse cone de pé, né? Então, seria um cone aqui. Então, esse, nos humanos, existem bordos anterior, posterior e basal, né? Diferente dos animais, que é dorsal, ventral e basal. Os pulmões estão relacionados com o coração, a traqueia, brônquios principais e vasos da base do coração. E os pulmões, eles apresentam uma depressão que é chamada o hilo pulmonar. O hilo pulmonar, ele serve, então, é uma região que serve para a passagem de brônquios principais, artérias, veias e nervos, que vão até os pulmões. E existe a raiz pulmonar também, que é como se chama a união de todas essas estruturas, né? Das artérias, veias, nervos e brônquios. Isso se chama raiz pulmonar. Nos pulmões, na face medial dos pulmões, a gente consegue identificar as impressões pulmonares, né? Que são o quê? Que são essas... Opa, cadê o mouse? São essas cavidades que aparecem aqui nos pulmões, tá? Então, a gente consegue identificar impressões das costelas, chamadas de impressões costais. No pulmão esquerdo, a gente consegue identificar muito claramente a impressão cardíaca. A gente consegue identificar a impressão aórtica, a impressão das veias, das artérias derivadas da aorta, da veia cava superior e por aí vai, tá? Veia cava cranial e veia cava caudal. Então, os pulmões também estão divididos em lobos pulmonares, né? Que a gente vê macroscopicamente. E entre os lobos existem, que são chamadas de fissuras. Cada fissura recebe um nome, cada lobo recebe um nome também, né? De uma forma geral, o pulmão direito é maior do que o pulmão esquerdo, porque o direito... Porque do lado esquerdo a gente tem o coração ocupando uma parte ali. Então, o pulmão direito é maior do que o esquerdo. Os lobos pulmonares são diferentes entre as espécies e isso permite a gente identificar de que espécie a gente está tratando, quando a gente observa o pulmão, tá? Então, isso aqui é uma coisa que a gente tem que aprender. Então, o pulmão direito do suíno tem o lobo cranial, médio, caudal e acessório. Lobo cranial, médio, caudal e acessório. E do lado esquerdo a gente tem o lobo cranial, dividido em parte cranial e parte caudal, e o lobo caudal. E lembrando que como é suíno, a gente tem o lobo, o bronquio traqueal, que leva ar, então, conduz ar para esse lobo cranial aqui do pulmão direito do suíno. No canino, qual que é a diferença em relação ao suíno? Não tem diferença, né? A diferença aqui é no tamanho desses lobos. A única diferença notada é que não existe o bronquio traqueal, tá? Mas a divisão dos lobos é a mesma. Para o equino, já existe uma diferença. Então, a gente perde aqui no pulmão direito o lobo médio. Então, a gente tem o lobo cranial, opa, lobo cranial do lado direito, lobo caudal do lado direito e o lobo acessório. Perde o lobo médio. E do lado esquerdo, a gente tem o lobo cranial e o lobo caudal. Tudo bem? No bovino, no ovinho e no caprino, então, é a mesma coisa para todo mundo, tá? A gente tem aqui, o que tem de diferente aqui? Tem o bronquio traqueal, né? Lembra que fez parte ali do grupo que tem o bronquio traqueal? O lobo cranial e o lobo cranial é dividido em parte cranial e parte caudal. O lobo médio, o lobo caudal e o lobo acessório lá atrás, que não está demonstrado na figura. Do lado esquerdo, lobo cranial, lobo caudal, cranial dividido em parte cranial e parte caudal. A gente observa melhor essas diferenças lá na aula prática. Bom, e os pulmões? No interior dos pulmões, então, a gente tem os bronquios principais que vão se ramificando e formando estruturas com um diâmetro cada vez menor e que vão conduzindo o ar para as partes respiratórias do pulmão. Então, gente, a gente tem uma divisão enorme aqui desses bronquios que vão se ramificando. Essa ramificação toda dos bronquios forma o que é chamado de árvore bronquica. E aí, esses bronquios vão se dividindo até formar os bronquios respiratórios, ductos alveolares, sacos alveolares e alvéolos pulmonares, que são as regiões do sistema respiratório que realizam a troca gasosa, de fato. Beleza, gente? Então, a gente fecha dessa forma o sistema respiratório, relembrando aí algumas das funções específicas de cada parte do sistema respiratório dos animais. Tudo bem? Fica aqui o estudo dirigido para vocês estudarem e, quem sabe, até começarem a resolver aí no final desta aula. Beleza? Um beijo, um abraço e até o futuro, gente!